Aposente-se com Sanepar, vídeo parte 2, para te mostrar aí que Sanepar é uma ação para longo prazo. Quais são aí as perguntas que você deve responder antes de colocar Sanepar na carteira ou outra ação aqui seguindo esses critérios, com certeza você vai se dar muito bem, vai ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então é um vídeo com muito fundamento, já deixa aí seu joinha e assista até o final. Olá, seja bem-vindo, se você ainda não me conhece, sou o Peterson Siqueira, vamos falar aqui de dividendos, vamos falar de empresas top, vamos falar aí de renda passiva. Eu escolhi aqui a Sanepar, que é uma ação que está muito na moda, é um vídeo que vocês gostam muito, é muito pedido para a gente aprofundar, já fiz aí alguns vídeos de Sanepar e mais um aqui complementando já os outros. Então, prazer fazer conteúdos de qualidade, eu sempre procuro melhorar, mas se tiver alguma coisa que eu possa melhorar, comente aí, eu aceito as críticas. Vamos lá, Sanepar, baúzinho de dinheiro. Hoje a Sanepar está sendo negociada em R$4,37, a ação caiu para R$3,00 em alguma coisa, e eu vi oportunidade e falei que iria continuar comprando a ação, e quanto mais caísse, mais eu compraria. Já estava em R$3,90, por aí, já subiu para R$4,37, e se continuar nessa pegada aí, eu acredito que tem muito campo para subir ainda a Sanepar, porque ela responde a alguns critérios de fundamentos. Beleza? Companhia do Paraná em Água e Esgoto. Antes de você saber se deve investir na Sanepar ou qualquer outra, você deve saber que o investimento, gente, é para longo prazo. Peterson, uma semana é longo prazo? Não. Peterson, um mês é longo prazo? Não. Peterson, seis meses é longo prazo? Não. Um ano é longo prazo? Não. Então, gente, é para a vida toda. Aqui, vamos supor aí, médio prazo, cinco anos, um prazo significativo, dez anos, e longo prazo, trinta anos. Você tem que ter um foco aí de aposentar com a ação, gente, longo prazo. Lembrando que especulação não vai te gerar fortuna rápida. Então, tome cuidado aí com quem te promete almoço grátis, quem te promete que você vai ficar rico fazendo operações na Bolsa de Valores. Então, tem diferença entre swing trade e day trade. Olha só, eu vou tomar água e você vai pensando aí se dá para ficar rico especulando. Vai comentando aí que eu vou tomar água. Comentou? Então, bora falar de swing trade. O que é essa estratégia de swing trade? É uma estratégia de negociação especulativa. Olha só, na própria definição já fala especular. Nos mercados financeiros, onde o ativo negociado é mantido por mais de dias. Então, o que é day trade? Sei lá, uma semana, 15 dias, não tem uma data certa, tipo, 3 dias é swing trade e um dia é day trade. Eu sei que day trade, day é dia, trade no mesmo dia. Então, day trade é um dia. Passou de 2, 3, 4, 5, 10, já é swing trade. É especulação. É um esforço para lucrar com as oscilações. O que você quer aqui? Comprar na baixa, vender na alta e vai ganhar dinheiro através de especulação. É o que eu não recomendo, tá? É especulação só se for uma parte do seu patrimônio, tipo assim, 5 mil, 10 mil reais, depende aí das suas condições. Às vezes 500 reais, mil reais, dependendo de cada um, para fazer essa jogada, tentar comprar e vender, tipo, ações da OE, ações que você acha que vai se valorizar. Não é o caso do Sanepar, tá? A Sanepar, ela segue alguns critérios para entrar na minha carteira. Sim, eu tenho o Sanepar na carteira. Mas não é recomendação de compra não, hein? Você compra a ação que você acha melhor. Eu estou falando aqui a minha estratégia e você segue se achar que faz sentido. Se não, você contrata um analista CNPI, contrata uma casa de análise, contrata alguém para te ajudar. Eu estou aqui como conteúdo gratuito nesse vídeo, tá? Então, não vai comprar, depois a ação cai, você vende e vai me culpar. Então, estude antes, beleza? Vamos lá, então, quais são as perguntas que eu faço antes de investir numa ação? Primeira, a empresa é centenária? Segunda pergunta, a empresa é do setor perene? Terceira pergunta, a empresa é lucrativa? Quarta pergunta, a empresa é envolvida em escândalos? Quinta pergunta, a empresa tem boa governança, boa gestão? E sexto, a empresa é pagadora de dividendos? Aqui eu gosto muito, pagadora de dividendos. Gosto de receber dividendos. Se você também gosta, já comenta aí embaixo que você gosta de receber dividendos. Então, vamos lá. A ação, gente, é para a vida toda, é um casamento. Quando você entra numa ação, você não vai comprar já pensando em vender. Você vai pensar em comprar e casar com ela. Ficar para a vida toda é questão aí de 30 anos, como eu já falei, no mínimo 5, 10 anos. Por isso que tem que responder sim para aquelas perguntas que a gente fez aqui. Tem que ser sim para tudo isso aqui. Para daí ter um critério bem propício para você lucrar com a ação, porque você vai casar com as top ações. Então, vamos lá. É a empresa centenária? Estamos falando de Sanepar, tá? O vídeo é Sanepar. A empresa foi fundada em 1963. Em tese, ela não é centenária. Por quê? Ela tem 50 anos no mercado. Só que, antes de existir a Sanepar, já existia algo por trás para fornecer água e esgoto lá para os paranaenses. Então, por mais que a gente saiba que a fundação de Sanepar foi em 1963, a distribuição de água e esgoto é bem antes, mais de 100 anos atrás. Desde que o mundo é mundo, desde que os dinossauros existiam na Terra, tem água e essa distribuição de água foi evoluindo. Então, para mim, a resposta é sim centenária. Vamos lá. Sanepar é de setor perene? O que é setor perene? Que vai ser necessário daqui a 100 anos? A resposta é sim. A água é essencial. Então, é um setor perene. Sempre vamos precisar de água. Então, a resposta aí, sim, setor perene. Água é vida, é água essencial. Até mesmo se você for para o espaço, se a gente for lá para Marte com o Elon Musk, a gente vai precisar de água. A água vai estar aqui dentro da nave espacial. Não sei como é que será o tratamento dessa água espacial, mas no planeta vai ter que ter água, porque água é vida. É de um setor perene. Água é essencial, assim como energia elétrica também. A empresa é lucrativa? Sim, a Sanepar é lucrativa, porque se não fosse lucrativa, não distribuiria lucros e dividendos. Então, a resposta é positiva. Sanepar é lucrativa. Pode ficar feliz que Sanepar dá lucro, mesmo aí que o governo tentando interferir nas tarifas de água e esgoto. É envolvido em escândalo? Não, eu não vejo notícias assim, dizendo que tal cara da Sanepar estava envolvido em escândalo, tal não sei o que recebeu propina. Então, não vejo escândalo em Sanepar. Às vezes lá tem uma interferência do governo, mas não é escândalo, é interferência que pode acontecer. Tem boa governança, boa gestão? Aqui eu vou dizer que sim, porque a empresa está dando lucro. A empresa está dando lucro, então está mantendo aí sua gestão, sua governança, apesar aí de que às vezes o governo interfere, como eu já disse, mas está fazendo um bom trabalho. Empresa paga dividendos? Sim, a gente vai ver os valores. Sempre distribui lucros. O que é o dividendo? É o lucro repartido para os acionistas. Então, quanto mais lucro tiver, mais é o valor que eles podem aprovar em assembleia. Está aqui a cotação de Sanepar hoje, R$4,37. A ação aqui teve um ritmo de subida forte, bateu o topo, depois caiu, subiu. Está em ritmo de queda, mas logo, logo, logo eu creio que a ação vai começar a subir novamente. Lembrando que fez desdobramento há um tempo atrás, tá? Aqui são os dividendos de Sanepar. Na verdade, é juros sobre capital próprio aqui, juros sobre capital próprio aqui, aqui e aqui. O dividendo foi aqui. Então, ela paga mais juros sob capital próprio do que dividendos. Mas eu falo dividendos, entenda tudo aí que é dinheiro que entra na sua vida. Então, ela paga, sim, esse valor até é significativo, R$0,31, R$0,35, R$0,10, bem superiores aí a outras ações, inclusive. Mas são datas esporádicas, três vezes em 2019 e duas vezes em 2020. Então, não é todo mês, não. Todo mês é Itaú e Bradesco. Lembrando, gente, tô me esforçando pra fazer vídeo aí todos os dias, 18 horas. Então, já compartilha, curta, deixa um comentário, deixa aí um hashtag BoraGanharDividendos, tamo junto, tô aqui pra te fazer ganhar dinheiro. Sou Petr Sussiqueira e BoraGanharDividendos. E aí E aí E aí